No Vale do Aço, uma criança de 4 anos morreu depois de ser deixada sozinha em casa, em Coronel Fabriciano. Segundo as informações, a menina diagnosticada com paralisia cerebral, teve uma parada cardiorrespiratória, possivelmente depois de ter se engasgado. A Gisele Ferreira tá chegando com esse caso trágico e terrível, né Gisele? Se é que eu posso dizer boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este caso aconteceu no bairro Floresta, em Coronel Fabriciano. A polícia militar registrou o boletim de ocorrência e, de acordo com o documento, este pai de 30 anos deixou a criança de 4 anos que possui paralisia cerebral na cadeira especial e saiu pra levar a esposa dele para o trabalho e o outro filho para a escola. Quando ele retornou, 40 minutos depois, encontrou a criança em parada respiratória, possivelmente por se engasgar com o próprio vômito. A menina foi levada pelo próprio pai à unidade de pronto atendimento em Coronel Fabriciano. Foi socorrida, mas infelizmente a criança morreu. Depois disso, o pai desta criança, desta menina de 4 anos, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil sob a suspeita de abandono de incapaz. Nico? É, mas que tristeza, né? A punição maior, eu acho que o pai já tomou nesse caso, né? Perder a própria criança, né? O que o juiz vai fazer diante do fato desse? Processá-lo por abandono de incapaz? Se ele já sofreu a maior pena da vida dele? Perder o próprio filho, né? A própria filha. Que trágico, né? E é comum, quando a criança acaba de se alimentar, especialmente bebê recém-nascida, a gente vê, né? Aquele tal de movimento ali, tapinha nas costas, para fazer a pessoa soltar, né? Aquele refluxozinho, para não ter esse problema de engasgamento, né? Que tristeza, que tragédia familiar, né? Obrigado, Gisele.